Vamos lá, né? Boa noite, né? Novamente, meu nome é Tarciso, Tarciso Augusto, sou fotógrafo, né? Foto jornalista faz mais de 10 anos, profissionalmente, né? Mas a minha carreira na fotografia já começou faz muito tempo. E eu sempre fui motivado a contar histórias, sabe? E sempre tive, assim, muito dessa ideia de poder registrar. Antigamente tinha aquela... As câmeras eram digitais, eram filmes, e eu ficava, assim, meio que possesso, porque minha família não deixava, porque achava... Não deixava eu tirar foto, né? Porque achava que... Não me deixava sacar fotos? Oi? Uma pessoa falou? É. Enfim, voltando. Deixa eu ver onde eu comparei. Ah, sim. Minha família não deixava, né? Porque eu ficava com medo de eu errar a foto, né? E aí eu perdi a pose, né? Que se chama lá no filme, né? Mas terminou que o destino quando quer, ele faz acontecer, né? Enfim, décadas depois, no ano de 2019, fui me dedicar, fui estudar fotografia, né? Entrei na faculdade e logo depois entrei no jornal chamado Diário de Pernambuco. Jordi, se você puder passar aí o slide, por favor. Eu entrei no Diário de Pernambuco, né? Ainda como estagiário. Eu não sei se todos são daqui de Recife, né? Pernambuco, mas quem não for, o Diário de Pernambuco é o jornal mais antigo da América, né? Com quase 200 anos. Eu acho que agora atualmente está em 198. No momento, eu não trabalho mais lá, né? Passei dois anos. Comecei como estagiário, depois fui para o prestador de serviço. Mas hoje eu trabalho no programa Ver, né? Como fotojornalista. Mas é o momento de tudo aqui, né? Dessa palestra, né? Como eu coloquei, vou falar um pouco sobre fotojornalismo aqui no estado, né? Pelo menos um pouco da minha vivência, né? Que, como eu falei no início, eu sempre tive assim... Como é que eu posso falar? Um gosto, né? Por contar histórias. E a fotografia me ajuda muito, sabe? Com esse redo. E o fotojornalismo é isso, né? A documentação. O fotodocumental, né? Que é você registrar aquela história, é você registrar aquela situação, é registrar aquela família, registrar aquela família. Então, o fotojornalismo me promocionou muitos momentos bons, né? Aqui no estado. Eu coloquei nesse slide aí o primeiro, que foi o desastre do óleo, né? Nas praias aqui de Pernambuco. E que foi assim, particularmente para mim, foi muito forte. Eu acho que foi, no tempo, foi algo bem marcante para mim, porque eu tenho uma conexão muito forte com a natureza, né? Sobretudo com o mar, com a praia. E daí chegar onde foi essa foto aí, esse primeiro... Essa primeira imagem que tem nessa sequência aí. Foi lá na praia de Tamadaré, né? Numa área de mangue. E aí a gente vê os bichos nativos, né? No caso, esses cerizinhos, né? Meio que preso nesse óleo, foi muito forte para mim, sabe? E o outro dia, né? Isso foi... O óleo chegou aqui em Pernambuco primeiro, lá em Tamadaré, né? E depois ele chegou muito forte na Itandeias e depois no Janga. E aí eu... Quando eu cheguei no Janga, parecia assim o clima de guerra, sabe? Eu via muito o clima de guerra, onde tinha de crianças a adultos fazendo um esforço gigante para tirar... É como se fosse uma lama, sabe? Uma gosma, uma massa de mar que era aquele óleo, né? E sem tipo nenhuma proteção. E elas todas consumidas assim para o óleo, né? E segundo os noticiários, né? Os especialistas no tempo, isso num curto ou longo prazo poderia dar problemas graves de saúde, né? Por conta da quantidade de material ferroso, né? Que tinha nesse óleo. Então, eu me lembro assim de parar e eu digo, meu Deus, como é que eu vou registrar isso? Como é que eu vou passar? Porque eu queria colocar a mão... Eu queria poder ajudar de alguma forma, né? Porque é assim... Eu não sei se vocês conhecem, tem uma foto muito famosa e antiga, que ela, inclusive, ganhou um prêmio no tempo de fotografia que é, tipo, um menino bem desnutrido, né? E, tipo, tinha logo atrás a figura de um urubu caniceiro, sabe? E, tipo, fazia uma semiótica de que, tipo, o urubu estava só esperando. Enfim, tem muita polêmica por trás da origem dessa foto, se ela foi proposital ou não. Então, enfim, e, sobretudo, do profissional que registrou, né? Aquela fotografia de ter ajudado ou não aquela criança. E, tipo, foram longos anos de polêmica. Inclusive, ele ganhou um prêmio internacional pelaquela foto e terminou se suicidando, né? Diante de tal polêmica. Então, isso, para mim, ele é muito forte, sabe? De como eu posso ajudar, da minha forma, aquela determinada situação. E eu só tinha uma câmera na mão e eu tinha um jornal que me cobrava. E eu queria poder ajudar de alguma forma, mas, ao mesmo tempo, o medo daquela situação, daquele material, de como eu poderia ajudar. E, no final, realmente, o que me restava era o poder da fotografia, né? Eu acho que o poder da fotografia, o poder do documental, sobretudo o jornalismo, é poder demonstrar para a sociedade aquilo que está acontecendo, né? Para que as pessoas, sobretudo o poder público, possam fazer alguma coisa, sabe? E, então, o foto jornalismo, para mim, é muito isso, sabe? De eu poder mostrar a partir do meu olhar as cenas, os fatos que acontecem e poder causar algum efeito na pessoa para quem está vendo, né? E, enfim, aqui a segunda, as crianças, enfim, aqui é uma sequência de imagens. A segunda e a terceira têm uma pergunta também bem especial para mim. Tipo, eu fui numa comunidade que tem aqui que se chama Pocotó. Ela fica perto do Shopping Recife, aqui é uma comunidade bem humilde e que boa parte das famílias vivem, né? As casas são em cima de um túnel. E aí tem muita polêmica sobre essas casas em cima, e já a prefeitura já tentou tirar, mas lá existem famílias de muita vulnerabilidade, né? Questão econômica, social, e que eles meio que não têm para onde ir, né? E aí a gente foi... Eu lembro que a jornalista, a gente foi lá falar sobre isso e eu sempre, tipo, eu ouvia um pouco do que ela estava entrevistando, né? Das famílias. E, geralmente, eu saio e vou observar o que está acontecendo ao redor, sabe? E no que eu fui, no que eu estava dando, né? Nessa extensão, por cima do túnel, eu vi esse número de crianças, né? Brincando em cima do túnel, onde que não tinha... Não tem proteção nenhuma, assim, sabe? E que, tipo, a qualquer momento eles poderiam se acidentar. Mas uma coisa que eu aprendi do... De um fotodocumentarista, um amigo meu, chama Saulo Daniel, que, tipo... Não mascarar, né? Mas a gente tem que mostrar de uma forma, assim, ética, sabe? Também não subjulgar a situação daquelas pessoas. Porque, tipo, ele levantou uma tensão de que, tipo, na medida do possível, o que é que faz levar você a pensar que essas pessoas não são felizes, sabe? Ela tem, lógico, ela tem toda uma situação de esquecimento público, porém, elas são felizes na medida do que elas podem, sabe? Na medida do que ela tem a família, que ela tem os seus irmãos, seu pai, sua mãe. Então, eu tenho muito dessa filosofia no meu trabalho, sabe? Então, terminou registrando a foto dessas criancinhas, né? Em cima desse tapete, aquele tapete vermelho grande, sabe? Um espaço mesmo delas brincar, que, inclusive, é bem próximo da beirada, né? Dessa cobertura desse túnel, né? Que, do lado direito dessa imagem, ficava um rio, né? Ficava um canal. E aí, terminou tirando essa foto, né? Que, assim, meio que não era ligada diretamente o que era a matéria em si, mas eu achei, assim, legal de poder registrar, sabe? Essas crianças delas eram felizes na medida do que elas podiam. E aí, ao jogá-la no grupo, né? Assim, que a gente tinha da redação, teve a jornalista que ficou muito entusiasmada com a foto e prometeu a gente voltar novamente para contar a história dessas crianças, né? E aqui a gente tem tinha, né? Infelizmente, o jornal está passando por um momento, assim, bem difícil, mas tinha grandes repórteres, assim, deles, do poder deles conseguir achar histórias, assim, para contar, sabe? Então, essa jornalista, sobretudo, a Silvia Bessa, a gente votou, né? Essa foto foi tirada em julho, mas terminou a gente votando em outubro para falar sobre o especial do Dia das Crianças, né? O jornal, geralmente, tem essas temáticas, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças, e terminou a gente puxando algum assunto relacionado a isso. E aí, terminou a gente usando a foto dessa criança, né? Silvia Bessa, com o seu poder de conseguir tirar uma... tirar um assunto do zero, né? Tirar uma pauta do zero. Começou a fazer um estudo, né? Da vulnerabilidade infantil, tanto localmente como nacionalmente, que foi essa matéria. E terminou que aí a gente fez... Eu fiz essa... Eu também fiz essa foto aí de baixo, onde que tem as perninhas. Eu não sei se vocês conseguem ver bem. Inclusive, essa foto, eu ainda, no tempo, era estagiário, né? E aqui tem um prêmio de jornalismo, que se chama o Prêmio Cristina Tavares de Jornalismo. E aí, eu fui finalista com essa foto, né? Que mostrava essa brecha desse túnel, né? Com o carro passando por baixo e as crianças em cima, né? Com os seus brinquedinhos. Mas, enfim, essa matéria, sobretudo, ela é especial para mim, porque... Não sei se vocês conseguem ver esse menino galeguinho, que é o que está mais alto sobre todos, que se chama o menino Gabriel. Desculpa, o Thalisson. E o Thalisson, se viu a besta na conversa, né? Com as mães dessas crianças, ela descobriu que ele tem 10 anos, né? Esse menino, inclusive, ele é um mozinho, assim, de pessoa, ele chegava tio, 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 tio. E parecia assim que ele conhecia a gente fazia décadas, sabe? E ele... Isso é... Eu tenho, assim, um gosto, sabe? De fotografar crianças, porque elas são muito genuínas, sabe? O que elas falam é o que elas estão pensando e essa é a realidade delas. E ele era muito amoroso. E no final, que na conversa com os pais, descobriu o Talisson, né? Ele tinha 10 anos e ele era impedido de estudar, porque o pai, quando foi registrar ele no cartório, errou uma letra do nome da mãe dele. Imagine, né, gente? Menino tem 10 anos e era impedido de estudar, porque tinha uma letra errada do nome da mãe dele no registro de nascimento. e isso foi muito chocante, sabe? Porque, tipo, ele, inclusive, ele estudava, mas ele estudava a partir de um livro que tem de pré-escola da irmãzinha dele, que tinha 4 anos a menos do que ele, que era bem pequenininha. Então, vocês imaginam, assim, o tanto de atraso, assim, na educação que estava tendo esse menino na educação, né? E também, assim, eles tinham uma causa na justiça, né, para resolver isso, mas já estava lá há anos e nunca resolvia. E aí, a partir desse descobrimento, né, outro dia, a gente fez uma matéria específica para ele e esse especial, né, Dia das Crianças, foi para o final de semana e na segunda-feira entrou essa matéria dele, né? E aí, a partir dessa matéria, o juiz e o juiz leu e se sensibilizou com a causa, né? E adotou esse processo do Thalisson para que pudesse, de uma forma mais ágil, ter essa assinatura dele, porque, minha gente, era só uma assinatura. Uma assinatura que precisava de um juiz para atualizar essa certidão no nascimento dele para ele conseguir se matricular. E aí, houve um apelo social desse juiz e da própria prefeitura que também entrou em contato com a gente lá no jornal para que fosse de uma forma mais rápida possível o ingresso do Thalisson para a rede, né? E, graças a Deus, a gente conseguiu. Em menos de uma semana, a gente foi lá no fórum, a gente tirou essa foto, né, que é a terceira manchete ali, terceira matéria. do Thalisson com a mãe dele e o juiz, né, que assinou. E no outro dia, a gente foi na escola e a prefeitura fez o ingresso, né, dele com a turma lá, com os amiguinhos, e ele estava muito feliz e a gente viu. Então, assim, eu vejo que, tipo, meu trabalho fez sentido em alguma coisa, sabe? Aquilo que eu me propus a fazer, né, de tocar na medida que eu podia fazer naquele momento de ajudar, eu consegui, né? Junto com a Silvia, a gente conseguiu dar um futuro para o Thalisson. Hoje, a alimentação da área não tem mais contato com ele, mas eu acredito que ele continue estudando, acredito que ele já esteja bem maior e eu acho que esse é o poder, né, do fotojornalismo. E outras eu coloquei, mas outras matérias, assim, não dava para colocar tanto que, enfim, ninguém ia conseguir ver nada, mas essa quarta, esse quarto, essa quarta página aí, que tem essa coluna desse menino chorando, que terminou sendo um momento único, né? Tem um fotógrafo dos primógenos, que ele, Cartier-Bresson, e ele fala muito do instante decisivo, né? A fotografia, sobretudo fotodocumental, né? Ele não se repete. Você pode colocar a pessoa no mesmo lugar e tentar fazer aquela mesma foto, mas você não vai conseguir. Vai ter sempre alguma coisa que vai inferir, vai mudar, vai ter um vento, uma coisa, enfim. Você nunca vai conseguir fazer uma mesma foto do mesmo jeito. E foi o caso desse menino aí, que descobriu depois que se chama Rian. Isso foi o carnaval, o último carnaval antes da pandemia, né? Perdeu esse carnaval e infelizmente depois veio a pandemia. E era o último dia do carnaval aqui no Recife, no Marco Zero, e era o show de Alceu Valência. E hoje a gente vê, né? Hoje a gente tem uma cultura de vários ritmos, hoje tem muitos tiktokers, né? Enfim, eu sou mais da antiga, né? Tenho 32 anos e cresci, né? Eu vi no Alceu Valência, mas hoje em dia, assim, são poucas as crianças que têm, nesse dia eu vi, né? Esses cantores, que é mais na geração da gente. E de repente, assim, quando eu olho para trás, eu vejo esse menino, assim, nas costas do pai, fazendo o coração e assim, do nada, ele começa a chorar. E aí, eu com a minha câmera lá, com a minha lente de alcance, eu comecei a fazer fotos disparadas desse momento, desse menino. E aí, a gente postou, né? Na rede social da gente e terminou com essas fotos viralizaram, né? Primeiro foi postado no Instagram lá, do diário, depois eu postei no meu Instagram. E eu acho que eu nunca vi um negócio tão louco assim na minha rede social, porque as curtidas não paravam assim, eu não conseguia acompanhar o feed, as pessoas comentando, e aí, eu junto com o jornalista, a gente não, a gente precisa achar esse menino, contar a história. Enfim, as redes que compartilharam, as páginas, tem o Recife Ordinário, que é uma página local aqui, que teve bastante engajamento, teve outras páginas que compartilharam, e aí eu coloquei, mandei lá para os animais, também lá nos comentários, eu diria, minha gente, quem conhecer esses, quem conhecer esses meninos, a família dele, marca aqui, a gente quer, vamos conversar com ele, que a gente quer fazer uma matéria sobre esse amor que ele tem, né? Por Alceu Valens. Enfim, aí colocou lá, e começou uma pena, as pessoas começaram a comentar, e aí terminou a gente descobrindo, né? Engraçado que, tipo, a Globo se aproveitou disso, aí correu atrás, entrou em contato, fez uma matéria, né? Sobre esse menino. Foi engraçado, eu digo, inclusive, eles usaram o tempo que, que o Vejo tinha viralizado, né? Mas, na verdade, o que viralizou foi as fotos. Mas, o ponto que eu chego é, tipo, novamente, falando, o poder do fotojornalismo, o poder de registrar esses momentos únicos, dessas coisas que acontecem. E aí, a partir, a partir desse registro, né? Do menino Rian, que ele morre de amores por Alceu Valência, a gente conseguiu, inclusive, dele conversar com o próprio cantor, né? E ele ficou realizado, foi muito massa esse momento. A gente conseguiu registrar, a gente conseguiu fazer esse intercâmbio, então, foi muito massa. E, e é isso. Tem, tem essa outra, teve essa outra manchete aí, nessa outra página, que a foto gastrou, que é uma outra área também, que, assim, geralmente, eu evito, eu evito tanto de fazer porque minha gente é uma tortura. Assim como as outras fotos, as outras fotos, né, que tem, é uma tortura você ficar fotografando essas coisas, porque, assim, começa a dar fome e aí você fica vendo isso e, enfim, é agoniante. Aí, é uma outra arte, né? Porque, assim, a fotografia, na realidade, ela tem vários luchos, né? Tem um foto jornalismo, tem um foto documental, tem uma foto casamento, tem uma foto do aniversário e, enfim, mas só que, para aqui, para hoje, eu quis trazer mais focado nessa parte do foto jornalismo, né? Um pouco do, daquilo que eu passei. Depois aqui, desse slide, eu acho que eu, Jorge, pode passar. Eu trouxe algumas fotos, né? Eu acho que eu já me estendi demais, Jorge, pode me apontar, se vai já no meu limite. Mas eu trouxe novamente alguns dos registros, né? Que eu gosto de fazer, que é o sorriso, né? Que é o olhar. Essa foto também foi no carnaval, foi no carnaval daquele ano, sabe? Ela é bem forte para mim, que passa o tom da... da transmissão da cultura, né? O pai passando por filho, né? A arte e a cultura do caboclinho, né? E você vê a felicidade deles, né? De fazer isso, um post. Pode passar... Hoje... Essa também, essa inclusive, foi uma foto do mesmo dia, daquele lá, das crianças, daquele pezinho, né? E aí eu coloquei só uma criança, que ela estava com essa corda, e eu ia fazer só uma foto dela mesmo, com a corda, com uma brincadeira, né? E terminou que por mais... Por conta que eles estavam rodando tanto, essa corda, aí terminou que ela se enrolou. E aí quando ela colocou assim do lado, assim dela, né? Essa corda se enrolou e terminou ela ficando desse jeito, né? Que termina levando uma semiótica para outro nível, né? Tipo... O futuro dessas crianças, né? Que vivem, que são abandonadas pelo poder público, que vivem em cima, perigosamente, em cima de um viaduto, que tem essas brechas, né? Que a qualquer momento, tipo, elas podem cair sem querer. Enfim, eu acho que o fotogonalismo, ele tem muito desse poder, né? Inclusive, o meu TCC foi falando justamente o poder de conscientização, né? Da Covid a partir do fotogonalismo, né? A gente via... Nessa pandemia, a gente viu muita imagem forte, né? Muitas pessoas também se negando a enxergar aquilo que estava acontecendo, sabe? Só que outras pessoas ficaram em choque por a imagem daquele cemitério do que estava acontecendo, né? E para mim, me chocou muito aquelas... Que eram valas, né, minha gente? Porque eu não tinha espaço para enterrar aquelas pessoas. E eles estavam colocando naquela escova errada. Então, para mim, me chocou. E no projeto de pesquisa, eu achava que muitas pessoas, elas... estavam se conscientizando a partir daquele conteúdo imagético, né? A partir desse produto, do fotogonalismo. Então, enfim, esse foi o meu tema, né? De trabalho. E também, assim, meti na minha filosofia, né? Assim, de... Como eu já falei para vocês, de tentar mostrar, né? Assim, tentar mostrar, pelo menos, o meu ponto de vista a determinado assunto. Pode passar, David. Essa foi, novamente, a forma mais ampliada, né? A forma lá do Silenzinho. Assim, já estava bem limpo, né? Essa parte do manga, a parte do manga, que tem lá na Barrecha, estava bem limpo. porque muita gente se mobilizou, né? Os pescadores que tinham lá, se mobilizaram a tirar o máximo possível do óleo, né? Só que, tipo, essas partezinhas, assim, do manga, que eles não conseguiram chegar, terminaram ficando, né? E no que terminou ficando, e a Marabachã terminou que... Assim, eu achei nessa cena, né? o bichinho do Silenzinho lá e ficou preso, né? Enfim, pode passar. A outra área que tem, né? Do nicho, do fotojornalismo, é o fotojornalístico esportivo, né? Na verdade, é bem desafiador. É como eu falei para vocês, fotojornalismo, o documental, ele é muito preciso, sabe? Os momentos não se repetem daquele mesmo jeito, sabe? Tudo é muita expressão, tudo é o que está acontecendo. E o fotojornalismo esportivo, você tem que tirar mil fotos daquele momento, sabe? Porque tudo é muito espontâneo. Uma jogada de bola, uma expressão, tudo termina gerando uma nova semiótica, uma comemoração. E aí, essa foto foi bem especial porque eu nunca ia para jogo de futebol porque, como eu não tenho um veículo e tal, e aí a gente vê essas violências do estádio. Mas terminou que o meu primeiro trabalho assim, no fotojornalismo esportivo, no jornal, foi com o esporte clube, né? Do Recife, que é meu time. E para mim foi muito forte. Então, eu coloquei essa imagem, desse momento de euforia a partir de um gol, desse jogador para falar um pouco dessa área aqui para vocês. Pode passar, Jair. Novamente, essa é mais um foto documental, não teve uma proposta em si, na verdade, eu queria fazer uma sequência aqui no Marco Zero, que é o cartão postal aqui do Recife, tem a parte do rio, o rio Capibari, e aí, diariamente, você vê um grupo de jovens, um grupo de amigos que ficam dando flecheiro dentro do rio, né? E aí, eu trouxe essa imagem, que aí eu batizei a sequência de fotos que eu fiz de Andorinhas, os meninos que voam. E essa foto eu me joguei no chão, literalmente, com uma igreja de Ogular para fazer a foto desse menino que ficava colando dentro do rio. Não tem medo do perigo, não é engraçado, mas, enfim, é um fato recorrente daqui, e termina levando para um afato documental. Mas, enfim, pode passar. Aqui, novamente, o carnaval, né? Eu acho que, assim, se vocês forem ver lá no meu Instagram, que, inclusive, é isso que tem o arroba aí embaixo, tá 6 e 5. Eu sou muito barrista, minha gente, assim, com a cultura daqui, e sobretudo com o frevo. E essa foi uma das primeiras fotos, assim, que eu tirei, que eu acho que ela mostra muito, né, do que é o frevo, né, para cá, para o pernambuco, essa embriaguez do frevo, essa euforia dos confetes, sabe, enfim, essa energia. E essa foto foi para um, era a gravação do comercial, né, de carnaval, era o VT de carnaval da TV Jornal. E aí eu consegui pegar esse momento, né, da FIA, que é o apelido dela, e para mim, até hoje, a Madonna e as fotos assim, preferidos, sabe, porque ela mostra muito o que é o nosso carnaval, e que termina entrando no foto documental. Pode passar, Jardim. Então, enfim, minha gente, eu acho que, espero que eu, me desculpem, porque eu gaguejo bastante, talvez não seja tão proibido, mas espero que eu tenha passado um pouco do que é o fotojornalismo para mim, que é o fotojornalismo aqui em Pernambuco. O tema, ele é muito abrangente, né, mas espero que eu tenha passado, vocês tenham conseguido ajudar aí com o trabalho de vocês. e eu agradeço por estar me ouvindo e o Jorginho por ter me dado essa oportunidade. e o Jorginho